A delegada disse que Ricardo Huygenstiller saiu da prisão sem dizer nada. Na verdade, ele não prestou declarações. Ele usou o direito constitucional de silêncio, então ele não esclareceu nada a respeito do crime, das circunstâncias, nada do que o motivou. Ele não prestou esclarecimento algum. O ex-namorado da apresentadora ficou pouco mais de 24 horas numa cela aqui da Delegacia da Mulher, acompanhado de outro detento. Assim que passou por audiência de custódia, o juiz determinou uma fiança no valor de 11 mil reais. O valor foi pago e o comprovante entregue na manhã desta terça-feira e o agressor então foi libertado. A defesa dele disse que, por enquanto, ninguém vai comentar o caso. O juiz Vanderlei Pinheiro, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, determinou na sentença que o empresário cumpra todos os atos do processo que segue em segredo de justiça. E ainda pode retornar para onde declarou que mora em Santa Catarina. Para a justiça, o empresário ainda disse que recebia um salário de 10 mil reais. E por esse motivo, o valor pela liberdade foi determinado. Silvia Alves foi agredida no último domingo pelo ex-namorado, depois de uma discussão. O porteiro do prédio foi chamado para ajudar e, nesse momento, ele fugiu. Acabou preso no aeroporto tentando voltar para Santa Catarina na manhã de segunda-feira. A notícia da fiança e da liberdade não agradou a defesa. Nesse caso, especificamente, eu tinha esperança de que ele decretasse a prisão preventiva do agressor, porque não que os processos tenham que ser julgados de maneiras distintas. Não há distinção entre uma mulher agredida e outra. Mas, nesse caso, em que a vítima é uma pessoa pública, uma pessoa formadora de opinião, eu acho que poderia ter usado isso como exemplo, para que outros agressores não entendam que bater em mulher é um fato comum e que acaba na impunidade. Então, eu recebi com muita tristeza. O inquérito deverá ser concluído em breve. Lesão corporal no âmbito doméstico e também pela prática de injúria. De acordo com o relato da vítima, durante os momentos em que houve a agressão física, ela também foi ofendida verbalmente pelo ex-namorado. Com medida protetiva, Ricardo não pode se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com o Silvier, nem a família ou testemunhas. A apresentadora se recupera dos ferimentos físicos. Já os emocionais, assim como em todas as mulheres que passaram ou passam por isso, permanecem. O Silvier está arrasada, devastada, né? Ela está tentando agora reunir forças para recuperar a sua saúde física, sua saúde mental. Está muito agradecida de todo o apoio que ela vem recebendo, de toda a população goianiense. E está tentando realmente reerguer-se e criar forças para dar a volta por cima e continuar o seu trabalho ímpar e brilhante, como ela sempre fez.